Vamos fazer doce de leite vegetal, esta delícia super cremosa, perfeita para substituir o doce de leite tradicional em qualquer preparação. E eu ouso dizer que ficou melhor que o doce de leite tradicional. Não acredita? Então vem comigo fazer! Adicione no liquidificador uma xícara de aveia em flocos e 600 ml de água. Bata por um minuto, passe essa mistura em uma peneira, já pode colocar na panela, em seguida acrescente uma xícara de açúcar, estou usando açúcar de coco, mas pode ser o mascavo. Baunilha ou essência de baunilha a gosto, meia xícara de leite em pó de coco, uma pitada de sal. Aí você vai mexer até erguer a fervura. A partir do momento que ergueu a fervura, você deve cozinhar entre 5 a 8 minutos. Se você gosta de mais consistente, assim como eu, cozinha por 8 minutos, mexendo sempre. E esta delícia já está pronta. Agora já envia para aquela pessoa que você conhece que é intolerante ao leite. Ela vai lhe agradecer sempre. E já segue Clice Receitas para mais delícias!